Olá, sejam bem-vindos a essa cobertura na rua Marise Barros. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Olha que vista legal, colégio Salesiano, Niterói Dora, hospital. Bacana, né? Isso aqui é a parte de cima da cobertura. Você tem aqui um banheiro com um quarto. Esse aqui é o banheiro. Boxe Melinex, chuvir uma ducha elétrica. Aí aqui você tem o quarto. Olha que bacana esse quarto. Eles transformaram num escritório, né? Mas você pode usar como quarto e aqui, sinal, como um escritório ou um closet. O espaço da cobertura é fantástico. E a localização também é um diferencial, com certeza. Vou descer aqui pra te mostrar a parte de baixo, onde tem sala, cozinha, mais quarto. E aí a gente continua daqui de baixo. Aqui a gente já desce na cozinha, que tem uma abertura padrão cozinha americana aqui pra sala. Essa escadinha da cobertura. Aí aqui, ó. A sala vai até o final, com aquela vista bacana lá de cima. Vou voltar e vou mostrar os quartos pra vocês. Ó, aqui embaixo tem dois quartos, selão dele e suíte. Esse é o primeiro quarto e ele tem a mesma vista, né, da sala. Esse armáriozão aqui, ar-condicionado ali embaixo da janela. Aqui é a suíte. Também tem um armário planejado em volta da cama todinha. Ventilador de teto, ar-condicionado também embaixo da janela. Banheiro da suíte. Também tem chuveiro, uma ducha elétrica, pia em mármore, armário embaixo da pia, espelhinho. Vamos agora ao banheiro social. Pia em mármore, armário também embaixo, espelho com armário, box também, blindex. Ó, ducha elétrica. E cozinha agora. Tem também armário planejado. Pia, armário embaixo em cima da pia. Filtro, aqui a parte de fogão, área de serviço. O varal que é de teto. Aqui você tem uma outra perspectiva, ó. Aqui é da própria sala também. E aqui o banheiro de serviço que ela fez uma dispensa. Curtiu? Então, clica aqui embaixo. Ajeita uma...